Vou mostrar agora para vocês aí a instalação do micropide, junto com o microbalt. Já está aqui instalado, mas vou mostrar aqui o que foi feito passo a passo. Primeiro aqui vamos começar aqui, tá? Um reguladorzinho de ar para eliminar a água, certo? Deixamos aqui com 6 bar, colocamos um biquinho de limpeza para o equipamento e a mangueira de ar de 10 milímetros para abastecer o equipamento. Então aqui a entrada de ar, saída de ar, o cabo da pistola, o terra e o cabo de alimentação. O terra está interligado aqui, tanto desce o equipamento aqui para a base, sai para o reservatório e do reservatório tem outro que vem para a câmara de sucção e sobe um que é ligado aqui no microbox, aterrando, e um central com um fio de mínimo 4 milímetros interligado na haste para fazer o aterramento, certo? Aqui na câmara de sucção, nós temos aqui o cabo azul, a mangueirinha azul, que seria a vazão, que é a quantidade de pó, embaixo aqui a gente tem uma válvula reguladora de fluxo, aonde eu vou estar aumentando a quantidade de pó e diminuindo. A mangueirinha branca é o ar do transporte, é da equalização, certo? E a outra mangueira azul, né? É a mangueira que vai sair do equipamento, né? Sai da entrada de ar e abastecer aqui o bloco da válvula solenoide. E aqui em cima é o regulador da fluidização do reservatório, aonde a gente vai deixar o pó suspenso. Aqui em cima, tá? A mangueira azul de vazão fica nessa posição. A mangueira branca de equalização aqui na parte superior. Aqui nós temos a mangueira do pó que vai para a pistola, tá? Dentro aqui nós temos aqui o ejetor. Temos o filtro do reservatório, onde temos que fazer a limpeza com o bico de ar, bater o ar nele todos os dias, né? E aqui no micro-ocupuente, temos um regulador central. Aqui eu posso deixar o ar todo aberto, né? Que seria que sentido horário, né? Já que eu tenho um reguladorzinho ali de pressão. E eu tenho... Bom, vou passar aqui a segunda parte, tá? Tinha mostrado para vocês, né? O cabo de alimentação. E tem mais um cabo aqui da lateral, aqui, né? Que é o cabo da solenoide, aqui, tá? Vou ligar agora o equipamento. Como eu liguei a fonte do micro-ocupuente aqui no micro-box, se caso você não tiver, você pode estar ligando direto na automata. É o 220, tá? Então aqui no micro-box eu tenho um botão aqui na lateral. Onde automaticamente ligando ele, eu ligo ele aqui. E aqui na lateral do equipamento eu tenho um botão também de liga e desliga. Vou deixar ligado. Vou mostrar aqui para vocês aqui, né? A câmera de sucção. Tá? Deixa eu tirar aqui a mangueira do pó. Vou mostrar que aqui dentro aqui tem um ejetorzinho onde vocês tem que fazer a parte da limpeza. Tá? Sempre bater um arzinho nele, limpar. Ele tem nove furinhos aqui. Onde vai estar passando o ar da equalização, tá? Aqui dentro vai ter uma pastilhinha porosa também. Se caso o ar de vocês estiver um pouco contaminado, essa pastilha vai acabar contaminando e impedindo a passagem do ar, tá? Então eu teria que soltar essa conexão e fazer a troca dessa pastilha. Tá? Então eu vou colocar aqui novamente. Vou deixar aqui no canto aqui. Eu vou retirar aqui agora a tampa. Do reservatório, tá? Vou fazer a regulagem da fluidização do pó. Muita gente acaba se confundindo aqui com cada manômetro que tem aqui na frente, tá? Mas aqui o pó, para fazer a fluidização dele, mal vai subir aqui. Então eu vou abrindo aos poucos, né? O ar. Já começou, ela vai fazer um barulhinho aqui, né? Que tá aí no ar. Para a tela aqui dentro tem uma telinha porosa, onde esse ar vai entrar e vai suspender o pó. Eu só preciso que o pó fique suspenso para facilitar na hora que eu vou fazer a sucção dele. Então eu venho aqui, abro mais um pouquinho, devagarzinho, né? Que o pó já começa a subir. Se eu abrir muito, o pó vai começar a sair sozinho, né? Vai começar a sair sozinho lá na parte da pistola. Então aqui eu já fiz a parte da fluidização. Vou colocar aqui a tampa. Fechar ela aqui. Vou colocar aqui a câmera. E vou ligar aqui a parte da mangueira. Então a mangueira do pó que vai estar aqui. Nós temos aqui uma pistola. Onde tem a cascada incorporada. Então tem que tomar cuidado para não cair. Aqui eu estou com bico de jato plano, né? Mas tem opção também com bico de jato circular. Vou retirar aqui, tá? Para colocar o prato. Esse bico, ele tem essa capinha preta aqui, de plástico. Tem que ficar limpinha. Porque ela é um plástico de contato, tá? Que vai estar em contato com essa esfera que fica aqui na parte superior. Tá? Então tem que estar sempre limpo. Vou contar aqui novamente. Vou conectar. Não precisa apertar. Aqui, só com dois dedinhos, já consigo fazer o aperto. Então aqui, ele tem esse espigãozinho aqui. Não é utilizado nesse equipamento, tá? É utilizado em outro equipamento. Então não tem função aqui para vocês aqui no meu propósito. Então como eu já fiz a regulagem aqui da polivização, o pó, ele já está suspenso. Então se eu abrir muito aqui, o que vai acabar acontecendo, é o pó subir e começar a sair sozinho aqui. Sem eu acionar o gatilho da pistola. Então se eu acionar o gatilho da pistola aqui agora, não vai estar saindo o pó. Mas já vai estar mostrando aqui a minha tensão. Então aqui, ó. Está 66. Tirei o dedo do gatilho e pôr para zero. Se eu apertar aqui, ela vai baixar. Tá? Então, aqui é a medida da tensão que está indo, tá? Fica a ver. De 30 a 50, é peças com repintura. De 50 a 70, são peças com canto, peças pequenas. Que é o que mais vai sendo utilizado, né? E de 70 para cima, 70 a 90, são peças grandes, peças planas. Que não é muito utilizado no micropight, né? Que foi feito mais para as peças pequenas. Então agora aqui, ó. Como eu acertei mais ou menos a tensão que eu quero, né? Eu vou regular agora a quantidade de pó que vai estar saindo. Então quando eu acionar aqui, ela vai liberar a salenóide e eu vou estar fazendo a regulagem aqui de pó. Sentido anti-horário, tá? Vou estar abrindo e ela vai começar a mandar pó. Olha aqui em cima, já está saindo pó, tá? Então toda vez que eu for apertar, ela vai sair o pó. É a outra válvula da mangueirinha branca, que é a da equalização. Para não correr o risco na hora de apertar, ela começar a gofar. O ar da equalização é um ar que vai ficar aberto e direto, tá? Então se você colocar a mão na frente, você vai sentir que o ar já está saindo. Se eu deixar ele muito forte, ele vai começar a sair pó sozinho também. Ele vai impedir da vazão funcionar, de puxar, e vai fazer a função dela. Vai começar a puxar pó e sair pó sozinho. Toda vez que eu apertar aqui, ó. Eu consigo acertar o meu leque, né? E toda vez que eu aperto, não vai dar dano naquelas gortadas. Eu faço o controle do pó. Aqui, eu vou pintar essa pecinha. A espessura que eu vou estar usando aqui, né? Depende de quantas vezes eu vou estar passando aqui na peça, tá? Porque às vezes o pessoal confunde isso. Porque eu aumentando o cave, eu vou estar aumentando a espessura da peça. Não. Cave é uma coisa, e a quantidade de pó que está vindo aqui é outra coisa. Então, se eu quero uma espessura mais grossa, eu vou passar mais vezes na peça. Aqui o controle aqui, ó. Eu consigo pintar. Não tem pó saindo, tá? Eu faço uma pintura perfeita, com baixa quantidade de pó. Se caso eu precisar de mais pó, dependendo da peça, eu aumento a quantidade da peça. Estou usando o bico de jato plano. Tem o bico de jato circular, que é com os espessores menores. Eu vou pegar um agora e a gente vai fazer um teste com o bico de jato circular. Eu vou trocar agora, tá? Vou colocar um bico de jato circular. Peguei um com o de espessores pequeno, né? Dependendo da peça que eu vou utilizar, tem que usar um pequenininho. Eu tiro esse aqui, vou deixar aqui. Depois eu bato o ar para limpar. Vou colocar... Agora tem um bico de jato circular. Posso estar aumentando aqui. Se eu achar que a quantidade de pó está pouca, eu posso estar aumentando mais aqui, ó. Vem aqui embaixo na válvula de regulagem. E aumenta a quantidade de pó. Então, eu tenho a sua opção. Dei um dispensorzinho menor. Dependendo da peça, posso colocar um pouquinho maior também. Posso poder estar fazendo a parte da pintura. Tiro daqui e coloco no forno, tá? Aqui assim, sem deixar limpo, tá? Que é, essa parte está aterrada junto com a terra central que eu fiz. Então, a peça que vai ser aplicada à tinta, Ela tem que estar aterrada, tá? Para o pó pegar melhor. Depois que terminou todo o serviço, A gente faz a limpeza. Pega o bico de ar. Bate o ar na parte da pistola. Tira aqui a mangueira do pó. Bate o ar daqui para lá. Tira o bico. Bate o ar na parte da... Da borrachinha de contato, do anel de contato. Bate o ar lá dentro. Sempre deixe as peças limpas, tá? É isso aí.